salve salve amigos sejam todos bem-vindos a segunda rodada de lives no dia em voltamos ao ao padrão duas lives por dia mas hoje caramba não adiantou fazer vídeo até tentei falar de Flávio Bolsonaro tentei falar de rachadinha de delação não adianta o povo só quer saber hoje da eleição dos Estados Unidos pessoal eu não sabia que vocês gostavam odiavam tanto assim o Trump mais que o Bolsonaro é uma transferência sim de ranço né o ranço pelo Bolsonaro é tão grande que transfere para o Trump não adiantou falar de nada né e eu como eu sou a pessoa que eu tento compreender o mundo ao meu redor me rendi parei de gravar vídeo falei vou fazer live vamos falar da eleição dos Estados Unidos né já que motivos para comemorar a gente tem na nossa última edição nosso último encontro faltava uma fraçãozinha assim de três estados para que fosse declarada a derrota a caixa ponte de Donald Trump nos Estados Unidos e temos atualizações as contagens ainda não acabaram mas temos confirmações das nossas expectativas confirmações permitem a gente começar a comprar aquele vinho a comprar um gelo a comprar uma 51 comprar uns limões para fazer uma caipirinha para quem não para quem tem dedo sobrando na mão pode comprar também aquela caixa de foguete né e se preparar porque eu acho que a gente vai ter o que comemorar muito em breve nessa edição agora a gente vai revisar o resultado bater aquele papo com vocês mas antes é claro se você tá chegando agora nesse canal meu nome é Rony Telles aqui se combate todos os dias essa onda de culto ignorante que chegou até a presidência personificada no clã de pessoas mais repulsivas que esse mundo já produziu o ranço é tanto que transfere até para o presidente dos Estados Unidos não que ele não tem o seu próprio mérito né no russo que a gente sente por eles né então vamos dar ó 530 pessoas eu aposto aí ó se a gente conseguiu levar o Biden lá na nossa vibe né a gente consegue levar o 530 para duas mil pessoas olha chutei lá em cima duas mil pessoas na live senta o dedo lá quem sabe até lá a gente chega nisso sem muita enrolação então vamos direto para revisar os painéis aqui tá ok eu vou mostrar para vocês que agora como que anda aquele painel se você não esquece dá o like se inscreve no canal ative o sininho para receber notificação já já eu saúdo todo mundo vamos dar aquela entrada assim já de bicuda a gente passa nesse painel as duas vezes durante a live nosso encontro mais cedo mostrei para você expliquei até para quem estaria chegando agora este é um placar né da do que mostra atualmente como tá a eleição nos Estados Unidos se você quiser ver com seus próprios olhos você pode dar Google colocar lá eleições Estados Unidos você vai ver este mapa este mapa este mapa é o mapa dos estates divididos em estados dos Estados Unidos da América lá e cada região é colorida com a cor do candidato vermelho é Trump azul é Biden Rony por que que tem muito mais vermelho do que azul e mesmo assim o Biden tá ganhando isso acontece meus amigos porque como eu havia explicado para você mais cedo a eleição nos Estados Unidos é muito diferente da daqui não importa a geografia aí do da ocupação não importa a quantidade de eleitores no total lá a eleição é decidida pela quantidade de votos que cada estado proporciona e esse votos essa palavra votos nada tem a ver com o que a gente entende como votos aqui resumindo para você que chegou agora basicamente ao seguinte a eleição ocorre dentro do estado quem tiver mais votos naquele estado ganha aquele estado e aquele estado representa só uma quantidade de votos específico como se fosse ponto no videogame eles chamam votos só para confundir a gente então por exemplo o estadão grandão que nesse Texas aqui ó teve quase 12 milhões de eleitores eleitores votaram mas no final das contas a pessoa que vence lá ganha apenas 38 votos você entendeu nesse resultado somando os votos produzidos esses pontos esses votos produzidos por cada estado você tem a quantidade de votos total dos candidatos e aí você tem aqui que o Joe Biden totalizou 264 e o Trump 214 mais cedo nós estávamos aí na última edição ó o Biden tinha apenas 238 e o Trump com os mesmos não os mesmos não estava com 213 agora passou para 214 então nós temos aí um aumento do quantidade da quantidade de votos que o Joe Biden tem esse aumento se deu por confirmações de vitória em estados que a gente já tinha anunciado para você que poderia acontecer se a gente voltar aqui para nossa tabela de mais cedo nós temos aqui eu tinha te mostrado colocar na tela para você que mais cedo o Biden tinha 238 mas ele estava vencendo em Nevada Wisconsin e Michigan cá esses estados poderiam dar para ele seis dez e dezesseis votos respectivamente caso ele realmente é vencesse viesse a confirmar a vitória gente entender eis que nesse período onde nós estávamos distantes além de você sentir saudade de mim e eu senti saudade de você o Joe Biden ganhou os votos de Wisconsin e Michigan totalizando aí mais 26 votos nos seus 268 268 mais 26 264 é a quantidade de votos que o Joe Biden tem agora o Trump meio que tá atolado ele sabe quando a vaca vai para o brejo a vaca do Trump meio que já tá no brejo então ele tá 238 só foi para 214 continua aí nesse mesmo lugar e aí nós temos o seguinte outra observação para passar para você aqui o cara nos Estados Unidos precisa de apenas 270 desses votos para ganhar o Joe Biden como você vê na sua tela e segura a emoção não vai ter um infarto não vai ter um colapso não vai ter uma síncope Joe Biden está com 264 sim 264 para 270 falta apenas seis míseros votos cara é muito emocionante por que você gosta dos Estados Unidos Rony não não meu camarada não porque olha aqui ó ó a desgraça de eu vim falar aquele negócio de pimenta no olho no olho dos outros é refresco eu quase que ia falar o ditado do jeito que ele é falado na minha região no raso de copas né pimenta no raso de copas dos outros é refresco para mim pimenta no olho pimenta desse cara que é refresco que ele merece reúna todo o ódio que ó reúna todo o ranço e todo o repúdio que você tem pelos inimigos que você adquiriu o resto da vida perdoe todos pegue este ódio transfira para este homem este homem garante que não ele o seu ódio não vai estar à altura do que ele merece ainda sim que eu puder fazer para vê-lo pagar pelo pelo que faz pelo nosso país farei não gosto de Joe Biden ele não é de esquerda ele não vai ser tão melhor para o Brasil do que o que está sendo Donald Trump mas é o seguinte se ele tirar o Donald Trump da presidência para mim já está ótimo para mim já eu até aceito um pouquinho de piora nas relações internacionais desde que seja para sair o Donald Trump porque porque isso afeta esse homem aqui afeta emocionalmente afinal de contas se você acompanha a gente esse tempo todo você sabe que significa a frase I love you nesse contexto e também afeta do ponto de vista político porque essa praga nessa esse senhor excelentíssimo presidente desculpa eu achei que estava falando de outra pessoa esse excelentíssimo presidente ele gosta muito Donald Trump ele se espelha no Donald Trump ele replica por Donald Trump é como se fosse assim imagina só hipoteticamente que o Bolsonaro seja ali um fazendeiro ele cria gado cria bovinos o Donald Trump é quem fornece para ele o sal é o capim né e os insumos necessários para ele alimentar o seu gado é só hipoteticamente sabe não é que o Bolsonaro tem um gado de estimação ou algo parecido então sim eu torço para que o Biden derrube o Trump de preferência que o Trump tem aquela tropeçada assim é na porta da saída assim fica de quatro e o Biden né der um chute assim para dar aquele complemento então é isso que esperamos então nós temos aí que é nesse intervalo o Biden ganhou no estado de Wisconsin tá aqui para você 99% dos votos apurados o Biden ganhou com 49,6% gente mas olhem como como tá apertado eu achei que tava na tela deixa eu colocar para você daqui alguém escondem tá 49,6 a 48,9% tá mas olha ali eu peço a você que mesmo assim não olha o relativo não olha o absoluto eu vou ler seu comentário em um instantinho minha amiga só mais um minuto então olha o absoluto ali 1 milhão 630 mil votos contra 1 milhão 610 cara menos pessoas do que na cidade onde eu nasci fizeram a diferença aí para o Biden nesse lugar e aí você tem também Michigan né que foi outro estado onde o Biden se confirmou aí deixa eu ver se eu consigo colocar a plaquinha na tela pronto 99% das urnas das urnas apuradas em Michigan e você tem que a diferença foi de 2 milhões 751 para 2 milhões 631 cara é muito pertinho é uma diferença ali pouca mas enfim com a vitória confirmada de Biden nesses estados ele ganhou 16 delegados aqui ganhou 16 votos aqui ganhou 10 votos aqui o que que falta para o Biden ganhar falta ele vencer aqui ó nesse estado onde ele já tá vencendo chamado Nevada lá 75% das urnas já foram apuradas e olha a diferença cara tá pela tinta que pintou junto do 747 é só a lasquinha do fio da barba cara 588 mil pessoas contra 580 se o Trump virar esses 580 perdeu Biden tá fora da eleição aí quer dizer tem uma outra chance de o Biden virar aí em outro estado mas ela é pequena então esse estado eu imagino que ele será decisivo a gente admitindo que o Trump já ganhou nos outros 3 que faltam se o Biden ganha aqui acabou pode sair para comemorar é tetra é só abraçar a bola sair correndo para o centro do gramado aí você faz sua caipirinha aí você toma sua vodka aí você solta o seu foguete lembra de guardar os seus dedos você vai precisar deles e aí a gente vai até ter que ter um dia assim um feriado oficial porque para poder sarar o fígado né nós vamos dar uma pausa agora nesse comentário aí para ler superchats e aí a gente prossegue para mais uma rodada atualizando a tela aqui vendo se não tem informação nova mil e oitocentas pessoas na live senta o dedo do like porque foi você que inventou o like não né então quebra o like não precisa ficar com dó vai dar aquela apertada enquanto eu leio superchat da nossa companheira Milena Pinheiro que disse já estou tomando um ginkgo energético para comemorar o dia de Trump Flavinho Chocolate e Constantino muito bem lembrado companheira Milena muito bem lembrado muito bem lembrado vou fazer uma observação importantíssima aqui para você principalmente para vocês que se importam com as causas femininas e com a civilização com a civilidade do nosso país foi demitido na verdade até para quem não se importa porque ele é contra o Bolsonaro basta que você se importe aliás ele é um bolsominio basta que você se importe com tirar o Bolsonaro do poder assim como estamos falando de Trump você deve conhecer o Rodrigo Constantino você não vê aqui para isso mas eu vou te falar porque a notícia é muito boa companheira lembrou tá aqui na sua tela bolsominio da jovem pan passa pano para Bolsonaro tá aí trilhagem de fotos do cara tá aí ó na sua tela você deve conhecer né deixa eu aumentar aqui para que você veja melhor tá aí ó esse cara aí esse cara aqui eu já tentei ouvir ele falar por um segundo mas eu tive as minhas células começaram a avisar olha se você não parar de ouvir isso eu vou te dar um câncer eu tive que parar foi demitido foi demitido hoje da jovem passa pano a canal de televisão jovem passa pano porque ele foi defender eu vou tentar não desmonetizar esse vídeo presta atenção em mim que eu vou te falar em código o abuso que foi feito contra a moça blogueira a gente documentou aqui no canal por causa daquele empresário bolsonarista que teve o vídeo divulgado da audiência ontem né onde ela foi novamente humilhada você sabe do que eu tô falando eu não posso falar as palavras o outro vídeo já foi desmonetizado o Constantino disse sobre esse caso que se a filha fosse dele ele não iria processar o homem o empresário bolsonarista ele disse que ia colocar filha de castigo sabe aquele desafio que eu fiz no final do vídeo seja macho comente aí se fosse a sua filha você ia dizer realmente que tava certo mesmo que ela sabia que ia pra festa era seu resultado ele aceitou o desafio ele falou isso e falou no microfone da jovem passa pano a rádio a televisão e foi demitido veja só o que um bolsominio faz ele consegue ser demitido num canal de televisão que existe pra fazer escrotice escrotice e defender o machismo e o bolsonarismo e toda coisa toda coisa horrível que já tem no nosso país é como se você fosse numa competição de ser burro e fosse desclassificado por buice você tá entendendo é uma coisa assim que é de se celebrar uhul tomou o que merece né pra largar de ser otário você torce pelo mal dos outros não torce pelo bem isso vai causar bem a milhares de pessoas quanto menos estrelinhas eles tiverem nesse céu podre melhor pra todo o Brasil né é isso é algo que vem pra beneficiar a nossa causa e olha eu tenho pena das pessoas que são amigas de homens como esse cara amigo irmão a mãe que que a mãe desse cara tá viva deve pensar meu deus do céu nossa senhora bom já vai tarde rodrigo constantino um abraço um abraço ó beijo ihul aos poucos eles vão caindo ó num dia só velho num dia só Flávio Bolsonaro denunciado parece que a esposa também foi estamos vendo aí é queiroz também e tramp ó tá na prancha ali como é que o bolsonaro fala manda pra ponta da praia né coloca na prancha ali só falta assim um empurrãozinho empurrãozinho esse que vai ser dado com muito carinho por nós do que depender da gente então vamos dar mais uma conferidinha aqui ver se tem atualizações sobre o assunto enquanto a gente vai dar uma olhadinha nos comentários nós temos algumas notícias pra tratar também sobre isso aqui tá nós vamos vou mostrar pra você uns fatos interessantes sobre Trump e sobre Biden aí continua com 264 o Joe Biden aqui na sua tela continua com 264 e o Donald Trump continua com 214 não teve alterações por agora estamos pra você que acabou de chegar agora monitorando aqui por alguns minutos enquanto a live durar a votação a resultado da conferência da eleição nos Estados Unidos Joe Biden se encontra com 267 votos do sistema norte-americano de contagem e Donald Trump está com 214 votos para vencer o candidato precisa de apenas 270 votos desses votos que são conseguidos quando a pessoa vence a eleição em um estado cada um desses estados pode dar para o candidato uma quantidade diferente de votos portanto alguns estados são mais importantes que os outros na hora só restam até agora quatro estados para que a eleição seja dita como definida né para acabar acabar falta um tempo mas sabe aquela situação onde você já tem ali um ponto de não retorno mais então a definição vai se dar graças a esses três estados nós temos o estado da Nevada o estado da Pensilvânia o estado da Carolina do Norte o estado da Geórgia todos esses estados precisam ser definidos ainda os três últimos Pensilvânia Carolina do Norte Geórgia nós já entregamos para o Trump já estão dados como ganhos não precisa ganhar neles para que o Biden vença nós queremos apenas o estado de Nevada que já está com o Joe Biden é preciso apenas não perder durante a apuração Biden vence lá com 49,3% das urnas apuradas ok agora se no processo algum desses três estados aqui vier para nós é bem-vindo né porque veja que você tem 16 votos 15 votos e 20 votos qualquer um desses estados que eventualmente venha para Joe Biden já também liquida a eleição importante lembrar olha aqui ó vou antes de fazer o break para as notícias vou te mostrar uma coisa interessante que eu contabilizei aqui na Carolina do Norte que vale 15 votos o Donald Trump está com 2 milhões 736 Joe Biden opa saiu da tela aqui sozinho mano não sai não cadê uai bagunçou tudo pera aí deixa eu atualizar a tela aqui porque eu acho que bagunçou carolinha do Norte está aqui pronto de novo desculpem aí que deu um pulo aqui eu me perdi às vezes eu se tirar da tela rápido eu fico igual o cachorro que perdeu o dono Donald Trump está com 2 milhões 732 votos contra o Joe Biden que está com 2 milhões 655 mais cedo eu fiz até um arquivo do Excel aqui para mostrar para você essa diferença estava em 471 mil votos presta atenção no 471 mil votos você que chegou agora não esquece o like 2.145 pessoas vamos para 3 mil pessoas acho que nunca teve uma live de 3 mil pessoas no canal vamos lá se vocês derem o like vai chegar a 3 mil escuta o que eu vou te falar mais cedo na primeira live do dia acho que foi duas três horas da tarde não lembro certinho que hora foi a diferença nesse estado da Pensilvânia que vale 20 de fucking votos estava em de 471 mil pessoas certo memorizou 471 agora vem comigo aqui deixa eu te mostrar uma coisa agora 21 horas a diferença está em e eu fiz esse cálculo quatro vezes para ver se realmente era desse jeito a atenção a diferença está em 2 vou fazer a conta com vocês na tela de 2 milhões 732 084 menos 2 milhões 655 383 a diferença está em apenas 76 mil votos o que eu quero dizer com isso presta atenção se eu não fiz a conta errado a emoção às vezes faz a gente fazer conta errado mas acho que não tá errado não quem puder fazer a conta aí também para mostrar para mim se eu errei é sempre ajuda avisa aí na live o que eu tô querendo dizer com isso presta atenção e a cada hora que passa o joe biden está mais perto de vencer nesse estado aqui também é como se fosse um mega hiper ultra backup baile tá vencendo aqui mas ele tá pegando trump aqui também e tá eu tô olhando de hora em hora a diferença vem só diminuir 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 e vai pegar falta 76 o que é 76 para quem faltava quatrocentos e pouco até agora e isso tem explicação inclusive isso uma explicação que tende a mostrar que não vai parar de pegar não vai parar de chegar mais perto o que aconteceu foi o seguinte as eleições dos estados unidos tiveram elas elas são diferentes né você tem o voto a distância o voto postal a pessoa vai é como aquelas vestibulares agendados que tem agora sabe cara antes do vestibular vai lá e já faz a prova lá nos estados unidos dá para você bem antes daí você vai não quer passar esse transtorno não vai lá no correio faz a cartinha e manda e vale o que que aconteceu o que aconteceu nessa eleição de diferente os correios de lá o sistema postal de lá tiveram dificuldades em entregar essas correspondências na data certa no horário certo devido a obviamente o coronavírus que tirou pessoas do trabalho que tirou pessoas da vida né e do trabalho por consequência então você teve uma restrição grande na capacidade logística do país para além disso o donald trump também atuou com a canetada na caneta de bolsonaro caneta de trump para atrapalhar essa logística também isso foi denunciado em algumas matérias de modo que é os estados fizeram uma modificação nas suas legislações e lá é assim funciona para que os votos fossem aceitos depois do encerramento das urnas que é o prazo que até agora tinha sido feito nos anos passados então você tem que votos estão chegando a todo momento mesmo já tendo acabado a eleição tá bom e é legal eles criaram a lei para aceitar isso ah Rony mas isso explica porque os votos ainda estão sendo contados mas não explica porque joe biden tá perseguindo o donald trump tá se aproximando aí vem outra coisa que você tem que entender historicamente é o partido do joe biden tem uma infraestrutura de convencer as pessoas a votar com antecipação maior do que é do donald trump ponto um segundo ponto as pessoas que votaram antecipadamente votaram por revolta com o donald trump queriam logo tirar o cara de lá então desde antes de se começar a abrir os envelopes desde antes de começar a votar na verdade os especialistas o pessoal que é do que faz a campanha só que volta já tava falando os envelopes via correio vão ser para o biden tá em predominância para o biden tem portanto óbvio tanto é que tá aumentando mas é muito mais para o biden pelas razões que eu te falei esse partido tem um histórico mais antigo de votar dessa forma e a campanha desse partido para que voltasse antecipadamente também foi feita dessa forma então por ir até o trump sabia disso não é uma coisa que eu tô falando para você aqui que não existe não até o trump sabia disso ele tanto é que ele tentou evitar que esses envelopes chegassem nas urnas o tempo todo tanto é que ele tá tentando na justiça proibir que esses envelopes sejam aceitos ele ele tem postagem vou mostrar para você aqui agora ele tá chamando isso de fraude ele tá falando que não quer os envelopes veja só assim como o bolsonaro bolsonarismo faz né eu não posso fazer as pessoas votarem em mim eu não posso ganhar os votos eu fiz um vídeo agora mostrando o flávio bolsonaro fazendo isso e cada vídeo meu faz questão de mostrar para você que é o modo de operação de bolsominion eu não posso conseguir o voto posso fazer as pessoas votarem em mim então eu vou desqualificar os votos já que esses votos não podem ser meu eles não prestam diz para mim se não é a máxima bolsonarista agora e o flávio bolsonaro tava fazendo o seguinte já que eu não posso me defender da rachadinha eu vou falar que a investigação não presta eu vou falar que os dados foram vazados sem autorização eu vou falar que o ministério público não tinha o poder de me investigar eu vou falar umas coisas mas não não consigo falar que o dinheiro não era da rachadinha que é a única coisa que nos interessa assim como o trump lá também quer fazer os envelopes não prestarem que não importa cara quando você vota do ponto de vista eleitoral do ponto de vista de aceitação da democracia não tô falando de lei mas do que o povo quer quando o cara vota ser uma hora mais se é uma hora menos se é um minuto importa quem ele quer que coloque lá certo ou não então o trump tá tentando desqualificar os envelopes mas não vai conseguir não vai conseguir ele já pediu recontagem ele quer que reconte aqui na nevada ele quer que reconte aqui em scones ele quer que reconte aqui em michigan e todas essas informações são passadas para a gente pela equipe aqui do canal on itedes colaboradores que ficam coletando essas informações enquanto eu tô cuidando de outras coisas como por exemplo agora mesmo passei duas horas faz não foi duas foi uma hora só fazendo um vídeo para o canal do anita com relação àquelas guerras que estão acontecendo lá eu gravei um vídeo em solidariedade a campanha né se você tá acompanhando o canal do anita e o pessoal vai dando informações aí um abraço especial pessoal do grupo né a maju a wellington teodoso josé carlos a lis fabria elisângela do carmo e todo todo mundo que tá colaborando a companheira news et alguns companheiros que não estão aqui hoje como é o caso da companheira da companheira rosângela maia da rama maia tem também a companheira edna vários companheiros que estão ali colaborando para que o canal trabalhe mesmo sendo só eu aqui na linha de frente beleza então muito obrigado a todos vocês que têm colaborado eu vou passar agora para algumas notícias do dono de trump é que mostram aí como ele tá se comportando com relação a ser resultado ele já admitiu a derrota tá o trump já admitiu ele já sabe que perdeu e acho que ele já sabia que tinha perdido antes do processo começar né mas tá aí eu vou mostrar para você algumas notícias que deixam isso mais claro assim para que todo mundo entenda mas antes se você tá me conhecendo agora não não é isso mas antes eu vou ler um comentário aqui do superchat sendo superchat do companheiro da companheira osmarina aidar muito obrigado companheira osmarina não tem mensagem mas mande a sua mensagem que a gente lê também tem outra mensagem da companheira milena pinheiro dizendo que o jabuti ela alegou fraude na eleição que ele ganhou aqui no brasil né o bolsonaro disse que eleição não prestava antes de vencer daí ele venceu ele é o cara perturbado né se ele tivesse perdido imagina o trabalho que ele ia dar né fora Bolsonaro o homem dele já perdeu disse o companheiro a companheira Cristina Benedita disse Rony ele não quer admitir a derrota ele não quer mesmo na verdade pessoal muito além das vaidades pessoais vou lembrar vocês de uma coisa se o Donald Trump perder eu não tô brincando isso aqui não é é achismo existe a possibilidade séria do Trump ser preso o Trump tem sérios problemas com a justiça com o imposto o imposto de renda as empresas dele foi eu trouxe uma matéria aqui para o canal que mostrava que há muito tempo acho que 11 anos que se agora quantos 15 anos as empresas dele não estavam pagando imposto de renda e elas declaravam que não tinha lucro só que o tanto ganha dinheiro tanto tem muito dinheiro e nos Estados Unidos e negócio de não pagar imposto de renda é que nem pensão alimentícia no Brasil não tem brincadeira não eu posso mostrar uma lista de pessoas aqui para você que já foi preso atores celebridades famosas foram presos porque não pagou imposto então o que impede o Trump de ser preso agora é porque ele é o chefe lá do setor de imposto mas a hora que ele sair meu amigo ó você pode esperar existe a possibilidade de eu vir aqui trazer para você a notícia de que o Biden tá preso ou de que o tanto tá preso a do Bolsonaro vai demorar mais um pouco mas também existe essa possibilidade vamos começar pelo Flavinho depois Carluxo né quem sabe o do Bananinha perdendo mandato que a coisa ainda não chega muito bem nele tem o tem o os inquéritos do orgulho gado do ataque ao STF mas eu não sei se isso vai gerar cadeia para ele aí depois via Dudu via via Carluxo via Flávio a gente vai chegar no Bolsonaro pai beleza ou não beleza comenta aí embaixo eu quero saber se você quer eu quero saber de você que tá me assistindo se você quer fora Trump fora Bolsonaro comenta porque o seu comentário é o que motiva o nosso trabalho aqui é o que avisa o algoritmo de que a live tem que ir para mais pessoas beleza ou não beleza quero agradecer aí a todos os membros que estão no nosso canal na nossa live agradeça todo mundo que tem se tornado membro assine o canal o canal precisa de você vamos passar para as notícias em dois minutinhos tá bom a redias apareceu a redias apareceu nossa live muito obrigado redias mandou super chat também isso oi Rony este número é de delegados tomara que o Trump perca e leva o bozo junto fora cabelo de milho Flavinho vai em cana tic tac tic tac é exatamente isso delegados eu acho que eu falei errado para vocês é votos tá eles chamam votos é se você for olhar lá no Google agora aqui ó você vai ver que eles chamam de votos quatro votos eleitorais é assim que eles chamam eu acho que delegado é outra coisa tá bom só para ficar claro me perdoem aí se eu tiver dito delegado vamos dar uma passada para setor das notícias aqui tem coisas coisas interessantes aqui eu já mostrei essa aqui eu já mostrei para vocês que é a notícia que relata o momento em que o Joe Biden passou a vencer no estado de Wisconsin confirmou a sua vitória de acordo com os resultados apontados o jornal The York Times e a rede tv americana CNN na tarde de hoje com 99% das urnas apuradas Joe Biden aparece com 49,6% dos votos contra 48,9% de Trump Biden venceu Wisconsin já trouxe essa notícia para você agora essa aqui é muito curiosa veja só Joe Biden bate o recorde de votos já recebidos por um candidato na história das eleições norte-americanas o que que isso quer dizer primeira leitura que a gente faz sobre isso o repúdio a Donald Trump é o maior que já se viu que motivou a eleição de um homem que nem é tão celebridade assim que não é tão relevante assim do ponto de ter tinha pessoas né mais relevantes que ele a terem maior votação da história dos Estados Unidos a repulsa Trump é tão grande que o povo votou para garantir no Biden de modo que ele teve o recorde de votos já recebidos por um candidato na história das eleições dos Estados Unidos aqui ó o candidato democrata Joe Biden ultrapassou na contagem de votos as eleições presidenciais americanas essa quarta-feira o recorde de votos já recebidos por um candidato na história eleitoral dos Estados Unidos foi atingido o ex-presidente Barack Obama de quem Biden foi vice detinha o recorde anterior olha aí ele barrou a votação do Barack Obama tá aí ó tá aí ó olha aí ó o de Barack Obama foi eleito e em 2018 aqui é um quadro que mostra outros presidentes né e como eu disse a você todos os ex-presidentes dos Estados Unidos recentes tiveram a reeleição só o Donald Trump que não mas é muita é é é é como você ir para a faculdade pegar o certificado eu sou um trouxa eu sou um um rejeitado né cara foi eleito numa vibe de extrema-direita que corria pelo mundo e foi rejeitado vergonhosamente derrotado aí é pelo Joe Biden esperamos que esse resultado se confirme é claro sempre né bunda de neném martelo de juiz e urna é bom a gente esperar mas né vamos comemorando aí enquanto a vitória não chega deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui para a gente dar mais uma conferidinha temos aí ainda 200 rapaz mas pula rápido calma trem 214 votos contra 264 sem atualizações para o momento não tem novidades aqui somente a única novidade é o Biden correndo mais pertinho do Trump deixa eu ver se modificou alguma coisa deixa eu fazer a conta aqui de novo vocês aqui na na Carolina do Norte nós temos mas não tem muda de repente nós temos 2 milhões 732 e 084 menos 2 milhões 655 383 temos aí ainda mais ou menos os mesmos 76 mil votos então a atualização vai acontecendo aos poucos à medida que eles têm dados vão liberando aí beleza então nós temos aí essas são as informações para o momento essas são as atualizações eu gostaria muito de ficar com vocês acompanhando aqui durante todo o processo mas a gente tem também outras coisas para cuidar ter família tem que comprar caipirinha tem que comprar o o energético tem que comprar que as as nossas comemorações cada dia eu vou ficar um pouquinho nos comentários vendo o que vocês têm a dizer e aí a se despede como sempre a nossa companheira tuca sempre presente roniteiro por favor não perder meu chique se não eu vou colocar os meus tanques de guerra na live em companheira tuca o seu chique não apareceu na minha tela você já tá de moderador aqui né tuca eu acho que já né aqui a companheira tuca mandou um chique de 99 centavos dizendo sem companheira tuca é nossa celebridade aqui tuca convite para lá está mantido em tá de pé vem cá vem fazer uma live com a gente aqui vem dar boa noite para a galera vem falar sobre sua militância vem contar aqui o pessoal quer saber de você eu vou fazer eu vou ficar parecendo um faustão aqui quando você vier grande celebridade vamos falar o que a mãe dela tem a dizer aí vem de ser a mãe dela porque não sei se vai dar a gente vai colocando os youtubers para fazer declarações beleza aparece aí viu tuca nós temos pessoas figuras muito especiais né no nosso canal como eu falei para vocês do carmo elisângela está em todos os dias acompanhando os bastidores da produção tem a tuca que está em toda a live tem a edna brandão que está sempre nos bastidores apoiando a edna está um pouco distante que está cuidando das coisas na casa dela tem as meninas aqui de Brasília tem pessoas muito especiais tem o companheiro Wellington Teodosio Wellington Teodosio está na live se não saiu ainda o Wellington está aqui o Wellington é de quando o canal tinha 15 mil inscritos é ou não é o Wellington comenta aí tem o Wellington tem o José Carlos também isso eu vou falar é nome demais aí eu fico falando só os mesmos não vamos fazer uma live um dia só para ler os nomes dos inscritos beleza que é muito escrito muito escrito mesmo então é isso que temos por agora vamos dar mais uma lindinha nos comentários aqui para gente encerrar beleza o Wellington Produções divulgações disse somos juntos somos mais mais fortes é isso aí mais fortes mesmo é animou o e-mail só um minutinho galera eu vou ter que encerrar a live aqui porque eu preciso dar uma ajuda aqui para companheira Rose já está na hora mesmo a Rose está passando aqui disse que não está me sentindo muito bem eu vou dar uma verificada o que ela tem gente já estava encerrando mesmo vou dar ali um suporte tem o rapazinho para cuidar tem o filhote para cuidar aí a gente encerra e a gente volta mais tarde ou amanhã com o resultado das eleições beleza é o companheiro amado não diz que está desde os 45 mil inscritos só não esquece de deixar aquele like antes de vocês irem embora assistir os vídeos do canal vê lá as denúncias amanhã cedo a gente está aqui de novo um abraço até mais galera tchau muito obrigado fui